Música Mas tudo que eu beijou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O pé que passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O pé que passou, conforme minha mente mudou Vem tomar a foto na bebê do tipo Mas tudo começou, ela só me rejeitou Tô tomada certo, mas ela só preferiu pra o O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu pra o Mas ela só preferiu, entendeu? Veio falar comigo e me reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tudo é colar, mas você se fuda Foi sua pirada, sua prima, deu Verdeu maior foda, bebe tu se fuda Foi sua pirada, sua prima, deu Verdeu maior foda, bebe tu se fuda Foi sua pirada, sua prima, deu Perdeu maior forte na bebê do sítio Depois de sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior forte na bebê do sítio Depois de sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior forte na bebê do sítio Tchau